Nos próximos 10 anos, a produção de grãos no Brasil deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas. A produção de carne também deve ter um crescimento de cerca de 8 milhões de toneladas, com destaque para o frango. É o que mostra um levantamento do Ministério da Agricultura feito para ajudar na criação de políticas públicas. O milho é o principal produto produzido na Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal. São 72 mil toneladas de grãos por ano que abastecem produtores de aves e suínos na região centro-oeste. E para ajudar no aumento da produção, as pesquisas foram essenciais, como conta o engenheiro agrônomo da organização, Cláudio Malinski. O aumento entre 2010 e 2012 foi de 25% a 30%, principalmente em função do avanço genético, que as empresas investiram bastante em pesquisa genética. Isso aí permitiu, então, ganhos de produtividade acima do normal. Uma pesquisa do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, revela que investir em pesquisas e ampliar investimentos são fatores fundamentais para ajudar o país a aumentar a produção de grãos. Neste ano, a estimativa é que a colheita supere 193 milhões de toneladas de grãos. Daqui a 10 anos, a safra deve chegar a 252 milhões e meio de toneladas. A soja é o produto que vai liderar esse crescimento. Já na pecuária, o aumento vai ser puxado pela produção de carne de frango, suínos e leite. E segundo o coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, o aumento da produção agrícola no país não significa prejuízos ao meio ambiente. A área ocupada deve aumentar pouco. Nós fizemos um cálculo que, para um aumento de 30% na produção de grãos, a área deve aumentar no máximo 17%. E isso faz com que o incremento de produção se dê devido à produtividade. Então, eu creio que a gente não deve ter, quer dizer, não há necessidade de fazer novos desmatamentos para que haja um aumento da produção agrícola.